Uh, 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 além do arco-íris Pode ser que alguém veja em meus olhos O que eu não, não posso ver Além do arco-íris Pude ver Que o amor dos meus sonhos Tinha que ser você Um dia em algum lugar O sonho vai virar realidade Em mim Passe o tempo que quiser passar Encontrar a felicidade Eu vou Eu e você Somewhere over the rainbow Bluebird fly And the dream that you dare to Oh, why, oh, why Can't I Someday I wish upon a start Wake up where the clouds are far behind Me Where trouble melts like lemon drops High above the chimney tops that you wear You'll find me Somewhere Over the rainbow Way up high É É